Caramba, 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 chupagulhas Arrebenta, o ponte é pesadão e não tem mais talenta Caramba, chupagulhas Arrebenta, o ponte é pesadão e não tem mais talenta Caramucho bagulhas Caramucho bagulhas Arrebenta O bonde é pesadão E não tem mais salenta Caramucho bagulhas Arrebenta O bonde é pesadão E não tem mais salenta DJ To, 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 to To, to, to Caramucho bagulhas Caramucho 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 Música 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 Música